Bom, boa tarde a todos. Estamos mais uma vez aqui com a disciplina de Seminário Josué de Castro. Hoje nós vamos ter a apresentação da doutora Gabriela Belfort, que é nutricionista do Instituto Fernandes Figueira, da Fiocruz, docente do Centro Universitário IBMR, membro do Grupo de Pesquisa em Saúde Materno-Infantil da UFRJ, é doutora em Ciências Nutricionais pelo Instituto de Nutrição Josué de Castro aqui da UFRJ e mestre em Nutrição Humana também pelo Instituto de Nutrição Josué de Castro da UFRJ. Então, Gabriela, a gente agradece muito pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente hoje e você pode colocar a sua apresentação para iniciarmos a transmissão. Enquanto você estiver falando, Gabriela, a gente vai deixar as câmeras desligadas, tá? E microfone também. Ok. Você pode manter a sua aberta, tá? Sua câmera pode ficar aberta. Tá. Gostaria também de agradecer a professora Eliane Rosado, professora Dayana, pelo convite. É sempre, assim, para mim é um prazer poder estar aqui hoje, né? Eu acho que todos os alunos que estão aqui depois vão ter essa mesma sensação que eu tive, né? A gente estuda pra caramba e aí na hora da defesa é um tempinho tão curto para a gente falar tudo que a gente estudou e conseguiu ler e se aprofundar. Então, é sempre muito bom estar falando, assim, sobre um tema que a gente se aprofundou e que eu gosto muito, né? Então, vou colocar aqui, compartilhar a tela com vocês. Deixa eu ver. Peraí. O mouse não estava ainda. Peraí que ele vai. Agora vai. Pronto. Tudo ok? Todo mundo assistindo bem aí? Sim. Quem puder me dar um ok. Sim. Bem, então hoje nós vamos abordar aqui a temática dieta DASH na prevenção das complicações maternas e pele natais, né? Que está aí totalmente dentro do meu tema, né? Que foi meu tema de estudo no doutorado. Onde, né? No doutorado eu estudei de maneira um pouco mais focada. Eu avaliei o efeito da dieta DASH em gestantes com diabetes méritos prévio à gestação. Então, aqui a gente vai dar uma pincelada de uma maneira geral nessas complicações maternas e pele natais para a população de gestantes como um todo, tá? Eu até vou passar aqui que eu tinha colocado os tópicos. A gente vai iniciar lembrando aí o conceito da dieta DASH, abordando o efeito da dieta DASH nos desfechos maternos e pele natais, o efeito da dieta DASH sobre as síndromes hipertensivas da gravidez e também aí, né, um finalzinho, eu vou colocar tanto essa parte da dieta DASH em gestantes com diabetes méritos prévio, que tem relação aí com o meu doutorado, e pincelar também aí sobre essa relação da dieta DASH com a inflamação no período gestacional, que tem sido aí um tema que vem sendo estudado nos últimos anos, mas super recente. Bom, então, lembrando aí o conceito, né, a dieta DASH, ela foi uma proposta aí, ela é uma proposta alimentar, que foi criada na década de 90, a princípio, né, por um grupo de pesquisadores americanos para estudar, né, como que alimentação, com certas características, poderia influenciar no controle da hipertensão arterial de indivíduos com hipertensão arterial sistêmica leve, tá? E por que que surgiu essa ideia, né, da dieta DASH? Então, naquela época, um pouco antes, década de, desde a década de 30 até a década de 70, 80, já vinham sendo estudados alguns nutrientes, alguns elementos de forma isolada, né, o comportamento desses elementos em relação aos estúvios hipertensivos. E aí, nesse momento, então, estavam se vendo, né, que os resultados eram muito controversos em relação, por exemplo, como eu coloquei ali, o efeito das fibras, do magnésio, né, também começou-se a ver algum resultado, né, o efeito aí daqueles indivíduos que adotavam uma dieta vegetariana pareciam ter aí menores riscos de desenvolver hipertensão arterial sistêmica, né? Então, aí, pensando, né, que esses resultados estavam muito controversos na literatura científica, esse grupo de pesquisadores resolveu, né, então, por que não unificar vários elementos que vêm sendo estudados que poderiam ser, né, que teriam o potencial de contribuir para a redução da pressão arterial juntos, tá? Então, unindo determinados aspectos dietéticos sobre a pressão arterial, né, que poderiam influenciar a pressão arterial. E aí, estão relembrando, né, a dieta DASH, ela preconiza uma elevada ingestão de cálcio, magnésio e potássio. Aí, quando eu falo elevada, seria bem elevada mesmo, né, então, o estudo americano inicial, ele propõe aí um consumo acima da média de ingestão da população americana, né, então, o que também seria que, se a gente pensasse no Brasil, a gente teria que induzir mais do que a média, né, seria benéfico a gente estar promovendo aí um consumo realmente mais alto. Então, uma adequada ingestão de fibras, né, um baixo teor de gordura saturada, associado a um baixo consumo de doces, redução também no consumo de proteínas de origem animal, tá? Não zerar a proteína animal, mas uma redução na porção diária, né, até que eu sempre comento também com os meus alunos que o hábito cultural, né, da nossa população brasileira, quando a gente não está falando de baixa renda, né, é que, realmente, se a gente for parar para pensar, a gente come uma porção elevada de proteína, né, a gente não tem essa necessidade, a gente come além da nossa demanda, né, e o mais interessante da proposta deste é que essa proposta inicial, que foi feita para adultos, ela era normossódica, então, com 6 gramas de sal por dia. Em adultos, né, então, já temos vários estudos que mostram aí, redução da pressão arterial em adultos, melhora do perfil lipídico, associação inversa com resistência à insulina e diabetes mellitus, também com a pressão arterial, além de prevenir o diabetes mellitus do tipo 2. Então, por que, né, por que escolha desses nutrientes, rapidamente aqui, para a gente deixar aqui claro, né, o cálcio, né, porque alguns estudos viram que a deficiência de cálcio, a baixa ingestão de cálcio, poderia levar ao aumento do paratormônico e, em consequência, isso promoveu um estímulo à vasoconstricção. O potássio, né, tanto aí pela sua ação na bomba de, só de potássio ATPase, né, participando do processo de vasodilatação, mas também pelo seu efeito natriurético. O magnésio, por ser um ter aí um potencial de agir como relaxante muscular, inibindo a janteicina 2, e também, né, a questão do sódio, né, não uma redução de sódio, mas um controle, né, a gente sabe que a população brasileira, por exemplo, tem ingestão de sódio altíssima, né, e sabendo aí que essa maior reabsorção tubular no vinho de sódio poderia também comprometer a alteração, né, da pressão e causar também uma disfunção endotelial que contribuiria para o problema também, tá? Então, também promovendo a alteração dos níveis pressóricos. Então, aqui, eu sei que hoje a gente não trabalha mais com o modelo de pirâmide alimentar, né, aqui no Brasil, mas eu acho que essa pirâmide, ela mostra bem a base, né, a característica do padrão alimentar deste, né, eu vejo muito, né, quando a gente fala do padrão alimentar deste, do padrão mediterrâneo, eu vejo que as pessoas confundem muito, né, então aqui, a deste, a gente vê logo que existe uma inversão ali da base, né, em vez de a gente ter os cereais ali na base, como a gente tinha na pirâmide alimentar antiga da população brasileira, a gente tem as frutas e os vegetais, né, e por quê? Porque é meio por meio deles que a gente vai principalmente estimular o elevado consumo de fibras, potássio e magnésio também, né? Aí, no segundo andar, a gente tem os cereais, e aí eles estimulam fortemente que esse cereal seja integral por conta da fibra. No andar de cima, né, lácteos desnatados, carnes mais magras, essa pirâmide original tem aí de zero a duas porções diárias, mas a porção, ela é menor do que a porção que a gente tinha na pirâmide brasileira. Consumo também ali em cima, né, de feijões ou oleaginosas e sementes, uma porção por dia, óleos, né, em quantidade controlada, e lá no topo, uma pequena porção de doces, né? Então, só para a gente relembrar e já também ter aí uma memória visual do padrão 10. E aí, entrando, então, no meu estudo, na parte que me cabe, né, da área de materno infantil e clínica pediátrica, aqui a gente tem o efeito da dieta 10 em gestantes. Então, eu separei, né, primeiro para falar das gestantes sadias, né? Então, em gestantes sadias, a gente tem alguns estudos mostrando esses benefícios. Então, associação inversa com triglicerídeo, índice ROM-R e concentração célica de insulina. Também temos aí, né, esse estudo de ISADI colaboradores de 2016, que encontrou uma redução em 71% do risco de desenvolver diabetes mellitus gestacional. Abaixo, nós temos outro estudo, mais recente, de 2018, que encontrou um menor ganho de peso médio, em torno aí de menos de 1,7 quilos, uma maior incidência de, entretanto, uma maior incidência de parto cirúrgico. Porém, ele fala, né, os autores falam que não existiram diferenças para os despejos em relação aos recém-nascidos, que a intervenção foi feita desde 16 semanas de gestação até 35 semanas de estacionagem. Em relação às gestantes com obesidade, né, e aí esse estudo, né, pegou mulheres com obesidade, ele não fala de comorbidades, foi observado menor ganho de peso médio também, cerca de menos 3,8 quilos, e menor chance de recém-nascidos grandes para a idade gestacional e menor proporção de síndrome pertenciva. Então, esses dois últimos estudos, né, é menor em comparação a quem? Em comparação às gestantes que aderiram a uma dieta controle, uma dieta padrão, né, que já é feita habitualmente aí na gestação. E aí a gente entra, né, para o efeito da dieta DASH no diabetes mérito gestacional. Então, a gente tem aí, né, três estudos de um autor aí que a gente pode dizer que foi o autor que iniciou os estudos em gestantes com diabetes mérito gestacional, que foi o AZEME, tá? Esse grupo de pesquisadores é do IROF. E aí eles tiveram essa primeira publicação em 2012 com um número amostral de 34 gestantes. Depois, uma segunda publicação com um número de 32 gestantes. E a última publicação, que ficou faltando ali, mas foi de 2014, com um número amostral de 52 gestantes. E todos esses estudos, né, tiveram aí como objetivo em comum avaliar o efeito da dieta DASH em mulheres que, a princípio, eram sadias na prevenção do diabetes mérito gestacional, tá? Perdão, elas eram sadias, mas já vinham, né, quando elas entraram, foram convidadas para participar do estudo, tá? Elas também já tinham o diagnóstico de diabetes mérito gestacional. Bem, então, o mais interessante desses estudos do AZEME é que ele propôs a dieta por apenas quatro semanas. Então, essas mulheres seguiram, aderiram à dieta DASH ou não, ou, né, ele dividiu, então, em dois grupos. Um foi o grupo, né, que sofreram randomização. Então, um grupo foi o que recebeu a dieta DASH e o outro grupo que recebeu a dieta Controle. E aí, ambos sofreram intervenção por quatro semanas. Mas a gente vê essa gama de resultados positivos. Menor necessidade de iniciar a insulina, que aí eu também coloquei ali. A gente tem um outro estudo chinês, de 2015, com o mesmo perfil que esse estudo, né, com mulheres que tiveram diagnóstico de diabetes mérito gestacional, que também viu esse resultado. Menor índice de resistência à insulina naquelas mulheres que aderiram à dieta DASH. Melhor controle glicêmico e lipídio, que também foi comprovado por Izadi e colaboradores em 2016. E aí, outra coisa interessante, né, eles viram que a dieta DASH foi capaz de aumentar a capacidade antioxidante das participantes que fizeram o consumo dessa dieta. Redução também da pressão arterial sistólica e diastólica. Menor risco de parto cirúrgico, também observado nesse estudo com gestantes chinesas. E menor proporção de macrosomia. Então, resultados, né, muito animadores, né, muito interessantes pra gente aplicar na gestante com diabetes mérito gestacional. Tá? Lembrando que essa intervenção, ela foi aplicada a partir do momento que as mulheres tiveram o diagnóstico de diabetes mérito gestacional. E aí, por que pensar, né, no padrão alimentar como um todo, né, na intervenção da dieta como um todo? Tá? Então, a gente, antes, né, de se pensar em padrão alimentar, a gente também teve muitos estudos, né, se a gente for olhar na literatura, que verificaram aí o efeito de suplementação isolada de determinados nutrientes, como vitamina A, vitamina C, na prevenção de sino-hipertensiva. Porém, os achados também foram extremamente controversos, né? E aí, o que a gente tem de mais, assim, interessante em termos de vitamina e mineral, que a gente tem também já um corpo de evidências maior, né, que a gente já tem mais segurança em afirmar, é realmente aí em relação ao cálcio, né, e a OMS, ela quase que todo ano, ela faz uma revisão da literatura e ela propõe, né, após aí essa revisão extenuante, ela propõe que a suplementação de 1,5 a 2 gramas dia de cálcio para mulheres com baixa ingestão desse mineral seria aí capaz de prevenir a sino-hipertensiva gestacional, tá? E aí, no caso, né, de não ser possível administrar doses tão altas, poderia-se utilizar, né, a dose aí de 500 miligramas dia para complementar, porque alguns estudos também já mostrariam esse efeito benéfico, tá? Só queria ressaltar também que a recomendação de suplementação de cálcio, além da baixa ingestão, ela é feita, né, deve ser feita para mulheres que têm alto risco de desenvolver síndrome hipertensiva gestacional, algum tipo, né? E aí eu coloquei a suplementação de vitamina D, por quê? Né, recentemente a gente tá tendo mais estudos em relação ao uso da vitamina D na gestação, né, e aí a gente tem um dado, né, desse estudo de 2018 de Akibari e colaboradores que eles encontraram uma revisão de literatura sistemática e eles encontraram que mulheres com a deficiência de vitamina D, então ele põe o ponto de corte, né, de vitamina D abaixo de 20 nanogramas por decilitro, poderiam se beneficiar, né, em relação à prevenção de síndrome hipertensiva, tá? Já a revisão da Cochrane, que foi feita com o Palácio e colaboradores de 2019, ela também aponta um provável efeito em relação à pré-eclâmpsia, né, então quando a gente olha lá o odds ratio, né, a razão de chances que eles falcam na revisão sistemática, ela é significativa, tá? Então, indicando aí, né, que a suplementar... Só que no final eles dizem, né, que seria ideal a gente ter ainda um número maior de estudos. Mas o que fica aqui de dica, né, é que pelo menos, então, aquelas que estejam com a deficiência, né, a gente tem que ficar ainda mais atento, corrigir e controlar essa deficiência ao longo da gestação. E aí, por isso, né, por conta, então, né, desses achados controversos, né, em relação às vitaminas e minerais, começou-se a olhar para o padrão alimentar, para o conjunto alimentar que essas mulheres estão ingerindo, né? Então, a gente vê muito, a gente já tem muito estudo mostrando, realmente, que o padrão de alimentação rico em frutas e vegetais é protetor para hipertensão gestacional e pré-eclâmpsia. E aí, entrando, então, né, de novo aqui na dieta 10, tá? Esse primeiro estudo, tá? Ele é de Courtney e colaboradores. Ele estudou 511 gestantes saudáveis de W, tá? Então, ele fez a avaliação da gestão alimentar por diário alimentar de 3 dias e por trimestre gestacional para avaliar o padrão alimentar, tá? Então, esse grupo trabalhou com a ferramenta de score. Olha, eles avaliaram o score 10 para perceber, para compreender o quanto aquelas mulheres se aproximavam do consumo alimentar característico da dieta 10. E aí, eles identificaram, tá? Que aquelas mulheres que tinham o padrão alimentar mais próximo da dieta 10 tiveram, apresentaram menores valores de pressão arterial diastólica no primeiro e terceiro trimestre. Isso mesmo após aí o ajuste pelo IMC e da escolaridade e gestão de energia. E aí, como a gente vai ver, né, alguns estudos aqui sobre a dieta 10 e muitos vão falar de score, eu quis mostrar aqui qual foi o score que esse grupo trabalhou. Então, como que eles avaliaram esse padrão alimentar 10? Eles pegaram um score onde eles tinham, olha lá, nove grupos de alimentos, tá? Frutas, vegetais, grandes integrais, todos esses que estão aí listados para vocês. Carne magra, guloseimas, doces, né? E cada um desses grupos pontuava de 1 a 5 pontos em ordem crescente, tá? Então, o grupo deste, eles somavam positivamente. Quanto mais a mulher consumisse, quanto maior a porção daquele grupo ela consumisse, maior pontuação ela fazia aí de 1 a 5. Já os grupos que não integravam a dieta 10, por exemplo, ali o snack salgado, as guloseimas doces, elas pontuavam de 1 a 5, mas em ordem decrescente. Então, quanto mais, quanto menos eu consumia, era melhor, né? Eu ganhava mais pontos, tá? Então, o mínimo nesse score ele poderia variar de 9 e o máximo de 45 pontos, tá? E aí, então, eles avaliaram tanto a qualidade quanto a ingestão, né? Quanto a porção que essas mulheres ingeriam, tá? E aí, a cada 5 pontos no score deste, eles identificaram, né? A cada 5 pontos positivos, a cada vez que eu me aproximava mais do score deste, eu poderia ter uma redução em 0,76 milímetros de mercúrio na pressão arterial diastólica no terceiro trimestre, tá? Esse outro estudo de Jiang e colaboradores, ele já avaliou, quis avaliar também, o efeito da dieta deste numa população de gestantes com hipertensão arterial sistêmica crônica, né? Então, mulheres que já tinham uma morbidade crônica. Eles incluíram gestantes, né? Até 28 semanas de gestação, conseguiram trabalhar aí com um número amostral de 85 gestantes, sendo que elas foram randomizadas e 41 foram alocadas no grupo controle e 44 no grupo de intervenção. E ambas, né? Ambos os grupos sofreram a intervenção por 12 semanas. Grupo controle recebendo dieta controle e grupo intervenção recebendo a dieta DASH, tá? O grupo que consumiu a dieta DASH, então, né? Como resultado principal, teve menor incidência de preclâmica, né? Então, eles viram aí uma diferença de 65% no grupo controle versus 43% de mulheres no grupo que aderiu à dieta DASH, né? Então, é uma incidência, assim, até bem alta, né? E aí, o grupo DASH também apresentou as crianças nascidas das mulheres seguidas de dieta DASH, apresentaram maior cumprimento ao nascer e menor taxa também de prematuridade e de baixo peso ao nascimento. Esse estudo bem recente, de 2021, né? Fresquinho. Também, ele foi uma coorte com 3.414 gestantes holandesas. A princípio, né? Sem a morbidade crônica, sem hipertensão preexistente. E aí, aqui, eles não fizeram intervenção. Eles avaliaram o padrão alimentar na gestação com a aplicação do SCORE-10. E para quantificar esse consumo alimentar, eles trabalharam com o questionário de frequência alimentar. Como resultados principais, a gente tem aí, né? Que o menor quartil de consumo do padrão alimentar DASH se associou com a maior média de pressão arterial diastórica. Ou seja, mulheres que se afastavam mais do padrão alimentar DASH tinham aí uma maior média de pressão arterial diastórica. Comparado àquelas que se aproximavam mais do padrão alimentar DASH ideal, né? Que tinham maior quartil de consumo, tá? Mas, embora tenha se notado essa diferença em relação à média de pressão arterial diastórica, não se observou associação com desordens hipertensíveis da gravidez. Nem pré-eclâmpsia, nem hipertensão gestacional. Que também foram avaliadas nesse estudo. E aí, né? Eu coloquei esses dois gráficos aqui embaixo, tá? Então, esse primeiro mostra aqui, né? Na lateral, a pressão arterial sistólica. E aqui embaixo a gente tem, né? Uma graduação em relação à idade gestacional, né? Que essa mulher se encontrava. E as curvas representam o quartil de consumo da dieta DASH. Então, se a gente observar, realmente, né? As mulheres que estavam aqui no último quartil de consumo e no terceiro, ou seja, que apresentavam o consumo alimentar mais próximo, realmente, da dieta DASH, a gente vê que a inclinação da curva, ela é menos ascendente, né? Ela é mais leve, né? É uma inclinação menor. Aqui nesse outro lado, a gente vê também, né? O comportamento, então, aí da pressão. Só que aqui a diastólica, tá? A pressão arterial diastólica ao longo da gestação. E, né? Outra coisa que chama atenção nesses gráficos é que essas mulheres, né? Que tinham já, né? Que tiveram aí o quartil de consumo mais próximo à dieta DASH, provavelmente, elas já vinham também com alguma coisa desse hábito, né? Porque a gente vê que mesmo lá, desde o início da gestação, aqui, por exemplo, em relação à diastólica, né? Essas mulheres que tinham, por exemplo, o consumo mais distante do padrão DASH já apresentavam aqui uma média, né? De pressão arterial diastólica maior do que em comparação às mulheres, né? Que já tinham um consumo mais próximo ao padrão alimentar DASH, tá? Então, só... Aqui tudo bem, né? Aqui é a partir da décima primeira semana de gestação, né? Ainda estava no primeiro trimestre, mas, né? A gente imagina que isso também não seja tão diferente antes da gravidez. Bem, aqui a gente tem uma revisão sistemática, tá? Que avaliou o efeito da dieta DASH sobre a gravidez. E os desfechos neonatais, além também do controle glicêmico materno. Então, foi uma revisão sistemática com meta-análise de ensaios clínicos randomizados, tá? Então, eles pegaram, né? Selecionaram seis estudos que encontraram, que atenderam o critério de elegibilidade. E que foram incluídos aí, né? Também para fazer a meta-análise, tá? Só que na meta-análise, eles estratificaram esses estudos de acordo com o desfecho que eles estavam investigando. E aí, o que eu posso dizer para vocês, né? Dessa revisão é que eles avaliaram gestantes que tinham alguma alteração, alguma doença, algum distúrbio cardiometabólico. Então, já eram hipertensas. Ou, né? Também que possuíam diabetes tradicional, obesidade e hipertensão. Então, eu separei aqui do lado os pontos mais importantes dessa revisão, né? Então, eles chamam a atenção ali, que foi observado na meta-análise, uma redução da glicemia pós-prandial e do perímetro cefálico em recém-nascidos que foram filhos de mulheres que aderiram ao padrão alimentar 10 ou à dieta 10, tá? Só que o que me chamou a atenção é que dos três estudos incluídos na meta-análise, dois foram com mulheres com diabetes mérito gestacional. Então, acho que isso é uma informação importante, tá? Em relação à glicemia de jejum, eles também fizeram uma estimativa de que a glicemia de jejum, ela reduziu em 6,2 miligramas por decilitro em mulheres que aderiram à dieta 10 na gestação, tá? Só que uma das questões que tem nessa revisão e que os próprios autores colocam é a heterogeneidade dos estudos, né? Então, a gente tem mulher com obesidade, a gente tem mulher com diabetes, a gente tem mulher com hipertensão, tá? E a gente também tem um pequeno número, né? A gente vê que essa primeira meta-análise em relação à glicemia pós-prandial foi com três estudos, tá? Outros dados que foram encontrados, né? Que o consumo da dieta 10 durante a gravidez não aumentou e nem diminuiu o risco de cesariana, tá? Polidraminia, parto pré-termo e de pequenos para a idade gestacional, tá? Mas, ao fim, eles ainda concluem, né? Que realmente a adesão da dieta 10 por mulheres com desordens cardiometabólicas, tá? Pode, então, aí ter um efeito significativo sobre a redução da glicemia de jejum do índice ponderal em crianças, que também foi um resultado que eles encontraram, e da incidência de pré-eclâmpsia, macrossomia fetal, tá? Tamanho para a idade gestacional. Eu não chamei atenção para esses resultados primeiro porque foi em um estudo ou dois que eles viram esses achados, tá? Então, só, né? Eles concluem, porém, a gente tem um número pequeno aí de evidência. E aí, por quê, né? Tantos achados positivos em relação à dieta 10. Então, a dieta 10, ela é considerada uma dieta com potencial anti-inflamatório, né? Então, eu coloquei aqui alguns dos motivos pelos quais a gente teria esse potencial. Então, a gente tem aí, né? Se a gente tem o grupo das frutas e verduras, a gente já tem ali um grupo que vai colaborar fortemente para uma boa, né? Para um bom consumo do grupo de antioxidantes. Então, vitamina A, vitamina C, né? Claro que nos legumes e verduras a gente tem os carotenoides, né? A vitamina A seria em origem animal, alimento de origem animal, tá? Mas falando aí, né? Desses elementos antioxidantes, a gente vai ter eles bem presentes, tanto nesse grupo aí dos legumes e das verduras, quanto também das oleaginosas, né? E a gente sabe aí do potencial desse elemento na nossa saúde. A fibra, né? Também, que é um elemento muito forte na dieta 10. A gente já tem estudos mostrando o seu efeito na redução de proteína serreativa e também na melhora de perfil lipídico, ainda que a gente tem alguns muito mais estudos em relação a adultos do que gestantes. E também aí o magnésio, né? Presente nas oleaginosas que também já tem estudos mostrando o seu efeito em reduzir a proteína serreativa. Além disso, a gente junta, a gente une essa série de efeitos benéficos e elimina aí elementos com potencial pró-inflamatório, né? Então, como ali as frituras, gordura saturada, gordura trans, as bebidas com alta concentração de açúcar simples, o próprio açúcar em excesso, tá? E, ainda assim, alguns autores também caracterizam a dieta 10 como uma dieta de baixo índice glicêmico e a gente também já tem alguns trabalhos mostrando essa relação o índice glicêmico da dieta com a menor inflamação, né? Faz sentido, né? Uma vez que a hiperglicemia e o descontrole glicêmico também estão associados à inflamação. E aí, essa parte, né? Essa influência do padrão alimentar em relação à inflamação é algo que me interessa muito e eu quis compartilhar um pouco com vocês alguns estudos que estão sendo recentemente publicados, né? Esse estudo aqui, não tão recente, de 2016, foi um dos primeiros que eu encontrei na literatura, tá? Eles avaliaram a dieta de gestantes durante o primeiro e segundo trimestre de gestação, tá? Foram 1.808 mulheres americanas e quiseram avaliar a associação do padrão alimentar com o score do índice inflamatório da dieta, né? Então, a gente também tem um score para avaliar o potencial inflamatório da dieta. E também, né, optaram aí por observar a relação com as concentrações séricas de proteína C reativo que a gente sabe que é um marcador também para a inflamação sistêmica. Como resultados principais, eles encontraram que a associação do índice inflamatório da dieta com o IMC pré-gestacional e aí, no caso, de obesidade, tá? Então, as mulheres com obesidade já apresentavam dietas com maior potencial inflamatório. A cada uma unidade a mais no score de índice inflamatório da dieta, ocorreu aumento em 0,08 miligramas por litro da proteína C reativa. O maior score de índice inflamatório da dieta se associou também ao menor peso para a idade estacional nascer em filhos de mulheres com obesidade. Então, já demonstrando aí, né, um efeito da inflamação em um desfecho pele natal. E aí, eu quis colocar algumas tabelas desse estudo porque eu achei bem interessante, né, para a gente ver esses dados, assim, né, em números, tá, rapidamente. Então, essa primeira tabela, ela mostra aqui, né, eu já deixei em amarelo, os elementos, né, nutricionais que tiveram aí uma correlação, tanto com o potencial inflamatório da dieta, quanto com a proteína C reativa. Então, a gente vê aqui a vitamina A, tá, uma associação inversa com o potencial inflamatório da dieta, beta-caroteno, magnésio, folato, tá, vitamina D, zinco, todos eles com uma correlação, uma associação inversa em relação ao potencial inflamatório da dieta, tá. Em relação às concentrações séricas de proteína C reativa, tá, aqui a gente tem, né, então, os quartis de consumo, isso foi avaliado em relação também aos quartis de consumo, foi observado aqui, né, então a gente vê também a vitamina A, o beta-caroteno, magnésio, fibra, vitamina D e zinco, colaborando aí também para essa redução na proteína C reativa, tá. E a gente vê que realmente os quartis de consumo foram bem diferentes. Aqui eu quis também trazer essa tabela, porque ela mostra justamente o efeito dos grupos alimentares nesse potencial inflamatório da dieta e também na proteína C reativa. Então, vamos lá, frutas, grãos integrais, carne processada ou vermelha e açúcar, né, então ali, na verdade, são refrigerantes, bebidas à base de açúcar com alta concentração de açúcar, tá. A gente vê aqui que os três, perdão, as frutas e os cereais tiveram uma associação inversa com esse potencial inflamatório da dieta, ou seja, tiveram um efeito anti-inflamatório e, dentre eles, né, apenas aqui os cereais integrais que tiveram aí essa correlação significativa também com a proteína C reativa, tá. Em relação à carne processada, a gente teve uma relação aqui significativa com a proteína C reativa, uma associação direta, e em relação às bebidas, né, ricas em açúcar, a gente teve correlação tanto com, né, o potencial inflamatório, então, positivamente, né, e associação direta, quanto também com aqui, né, a proteína C reativa, tá, perdão. E aí também, né, então a gente tem alguns estudos mais recentes que estão avaliando muito esse potencial inflamatório em relação aos desfechos perinatais, tá. E aqui a gente está falando de gestante não geral, não necessariamente com diabetes, tá. Na verdade, os estudos são com gestantes saudáveis, tá, princípios iniciais. Então, esse primeiro, ele é um estudo grande, né, onde eles reuniram dados de sete coortes da Europa que vinham ocorrendo em diferentes países da Europa e que no final contaram com 16.295 pares, tá. Então, eles identificaram que o índice inflamatório da dieta ao final da gestação se associou ao risco de obesidade na primeira infância. E também, né, que apresentaram maior score para a dieta DASH, ou seja, se eu tenho uma alimentação mais próxima do padrão alimentar DASH na gestação, eu tenho ali, nesse caso desse estudo, menor chance de desenvolver obesidade, meu filho terá menor chance de desenvolver obesidade ao final da infância, tá. Esse outro aqui também, tá, esses estudos são super recentes, esse primeiro de 2021. A gente tem esse aqui de 100 de 2018, tá, que avaliou também 992 pares, tá. E aí, o que eles encontraram em relação a essa questão do potencial inflamatório da dieta com desfechos perinatais seria aí que crianças com uma... Aí ele encontrou resultado na dieta infantil, tá. Ele avaliou gestante e criança, mas o resultado que ele encontrou foi durante, né, a infância. As crianças que durante a infância tinham aí padrões de alimentação com maiores... Que atingiam, né, maiores índices inflamatórios, ou seja, alimentação com maior potencial para a inflamação, em comparação com aquelas que tinham menores índices, apresentaram maiores valores de superiça abdominal. Então, a gente já pode pensar aqui, né, na gestação, como a gente já sabe, né, por conta aí da programação metabólica e tudo mais, mas também, né, então, impactando aí, né, entendendo um pouco melhor como que a alimentação está impactando também nesse risco de adiposidade ou de obesidade também ao longo da infância, né, mais uma questão para a gente refletir. Esse estudo aqui é do mesmo autor que aquele primeiro, ele também foi o mesmo estudo, né, em relação às coortes, ele também trabalhou com sete coortes europeias, mas ele incluiu também mais duas coortes com mulheres de um período pré-gestação, tá, e aí, ao total, ele ficou com nove coortes da Europa, em países da Europa, que contou aí, totalizando, né, totalizou no final 24.861 pares, tá, e encontraram que gestantes, aí aqui ele avaliou tanto o índice inflamatório da dieta quanto a avaliação em relação ao padrão alimentar 10, tá, porque eles fizeram olhar a qualidade da dieta por meio do score dash e o potencial inflamatório por meio do índice inflamatório da dieta. Então, aquelas mulheres que apresentaram o maior score dash tiveram aí, né, então ele viu que o maior score dash se associou ao maior peso, comprimento, perímetro cefário e menor risco de baixo peso ao nascer, gestantes saudáveis também. Dieta mais, e que viram o quê? A dieta mais inflamatória, ou seja, o maior potencial inflamatório, se associou com baixo peso ao nascer, menor comprimento ao nascer. E um dado interessante, que eu acho que a gente que trabalha com matéria infantil, a gente vai pensar não só na gestação, quanto na infância, mas agora também no período pré-concepção, que a dieta mais inflamatória pré-gestação se associou ao menor comprimento ao nascer e ao pequeno tamanho para a idade gestacional, tá? Esse estudo aqui, só para arrematar essa parte de inflamação, é um estudo da Sartorelli também, né, e colaboradores, é desenvolvido com a população de gestantes brasileiras, 784 gestantes, onde eles evidenciaram, né, uma associação direta do consumo de alimentos ultraprocessados, tá, com o índice inflamatório da dieta, ou seja, mostrando realmente o potencial dos alimentos ultraprocessados em estimular, né, em gerar, aí, né, contribuir para essa inflamação sistêmica no organismo, também na população de gestantes. Bom, e aí, né, passado tudo isso, a gente falou bastante aí dessa relação da inflamação, da dieta deste, né, no efeito dela em gestantes de uma maneira geral, em gestantes com diabetes, falarei bem rapidamente do meu trabalho e de alguns achados que nós já conseguimos encontrar em relação à dieta 10 para prevenção de pré-eclâmps e de desfechos perinatais desfavoráveis em gestantes com diabetes mellitus, minhas orientadoras, né, que foram presentes aí durante o meu doutorado, professora Cláudia Saunders, Patrícia Padilha e a Dayana, que estava aqui com a gente. Então, rapidamente, né, aí a gente, para lembrar que a pré-eclâmps, ela é um distúrbio hipertensivo que vai se iniciar aí a partir da vigésima semana de gestação, caracterizada pelo aumento da pressão arterial associada à proteínura. Afeta cerca de 2 a 8% da população gestante e pode gerar prematuridade, asfixia, né, neonatal, óbito fetal e contribuiu aí no ano de 2017 com 7,7% dos óbitos maternos, né, que foram aí correspondentes à pré-eclâmps. Então, aqui, né, muito rapidinho, tá, só para a gente lembrar, né, a gente tem aí o desenvolvimento da pré-eclâmps, uma das hipóteses mais bem conhecidas. Então, o que que se, o que que se especula, o que que se tem até o momento, né, em relação à sua gênese, né, então ocorre aí uma má formação, uma má invasão de trofoblastos, então a gente tem aqui, né, desse lado de cá, a artéria, a uterina espiralada numa mulher não grávida, do outro lado, a gente tem uma gestação normal, onde eu tive a invasão adequada dos trofoblastos, eu tive o remodelamento da minha, dos meus vasos, tá, e aqui no meio, uma mulher com pré-eclâmps, onde eu não tenho essa invasão adequada dos trofoblastos, eu não tenho esse remodelamento vascular, e eu acabo gerando ali um ambiente de hipóxia, tá, uterina. Essa, essa má oxigenação uterina, tá, que essa adaptação é necessária pra que a gente, no processo, né, de placentação, e voltei, gente, desculpa, perdi alguma coisa aqui, é necessária no processo de placentação, então essa má oxigenação acaba aí por ser, né, um precursor de produção de radical livre, de inflamação, e contribuindo ainda mais para a produção de radical livre e instalação de estresse oxidativo, tá, apoptose celular também, e com isso, né, em mulheres que desenvolvem a pré-eclâmps, eu acabo tendo uma inflamação que se torna sistêmica, uma inflamação que vai gerar também uma disfunção endotelial, contribuindo pra vasoconstricção, levando a hipertensão e proteínio. As consequências do estresse oxidativo para a estrutura fetal, né, então, a gente tem o maior risco para crescimento intrauterino restrito, aborto, coagulação, prematuridade, morte fetal, encefalopatia hipóxica isquêmica, má sinalização celular, né, então, alguns aqui das principais consequências. E aí, por isso, então, diante de todas essas questões e também sabendo que mulheres com diabetes méritos têm de duas a seis vezes mais chances de desenvolverem pré-câncer do que gestantes saudáveis, criamos aí a dieta DESC adaptada para a população brasileira, considerando-se o hábito alimentar e cultural dessas mulheres. Essa dieta passou pela avaliação de um grupo de especialistas, né, avaliação também de custo pelas gestantes que faziam assistência pré-natal aonde a gente desenvolveu o estudo e foi considerada viável, né, tanto aí pelas gestantes em relação ao custo, em relação às características, quanto pelo grupo de especialistas. As principais modificações que nós fizemos por se tratar de gestantes com diabetes, nós eliminamos o grupo dos doces e dividimos, né, então, o grupo que lá na pirâmide original, lá no dieta deste original é leguminosas e oleaginosas, nós dividimos em dois, tá, entendendo que o consumo de leguminosas diário pela população brasileira é um hábito, né, e que dividir esses grupos poderia favorecer ainda mais o consumo de determinados nutrientes como potássio e magnêncio. Também tivemos que optar aí, né, por uma menor concentração de lipídios, o que acabou, né, tendo como consequência uma maior concentração de proteína e lipídios e também, mas também conseguimos aumentar a concentração de fibras ainda que a gente tenha reduzido os glicídios. Então, o estudo foi um ensaio clínico randomizado, controlado, simples, cego, com dois braços de tratamento, desenvolvido na maternidade escola da UFRJ. Como critérios de inclusão, nós incluímos gestantes acima de 18 anos ou com 18 anos, com diagnóstico de diabetes méritos prévio, feto único e que chegassem ao estudo, né, a maternidade, assistência pré-natal com até 28 semanas de gestação não fumante ou usuária de bebida alcoólica. Ao longo do estudo, nós, né, logo no início, após as primeiras semanas, nós optamos também por incluir mulheres com hipertensão crônica e distúrbios da tireoide, desde que estivessem compensados, controlados, né, com o tratamento medicamentoso. excluímos aí as mulheres com complicações do diabetes e distúrbios alimentares. Então, aqui, só para entender rapidinho o estudo, a gente teve seis consultas, né, a gente promoveu seis consultas com essas mulheres, o intervalo entre a primeira e a segunda consulta era de 15 dias e depois a gente seguiu, né, esse cronograma, terceira consulta entre 22 e 24 semanas, a quarta entre 25 e 28, né, então duas ali no segundo trimestre e duas no terceiro trimestre, além das duas primeiras, tá? Durante essas consultas nós fizemos todas as avaliações, né, e a avaliação bioquímica, ela foi realizada em laboratório externo, no baseline, né, no tempo zero e após aproximadamente 12 semanas de intervenção. Para as mulheres que depois de 20 semanas apresentavam baixa ingestão de cálcio na alimentação, a gente suplementou 500 miligramas de cálcio dia. Então, aqui, né, só o esquema mostrando as principais diferenças, tá, em relação à distribuição de macronutrientes, nós utilizamos a mesma tanto para o grupo controle, que seguiu a dieta padrão, tanto para o grupo deste, tá, então a gente fez aí, né, a gente aleatorizou essas mulheres, randomizou essas mulheres e alocou tanto no grupo controle quanto no grupo 10. É, a escolha, né, pelo método, como ela iria aderir a essa dieta, se ela seguiria o método tradicional ou o método de contagem de carboidrato, dependia da mulher, do que essa mulher já vinha fazendo, tá, a gente já teve um estudo anterior que não viu diferença entre esses métodos para desfecho perinatal, e aí a dieta 10, né, então, tinha como grande característica, a gente estimulava elas por meio de ilustrações dos alimentos, né, a dar preferência a alimentos com maior concentração, de potássio, magnésio, fibras, os cereais, a gente preconizou que fossem sempre dentro do possível na forma integral, laticínio apenas desnatado ou, né, baixo teor de gordura, né, e elas recebiam também, né, uma porção de oleaginosas e sementes para que elas pudessem consumir diariamente esse mix, né, essa porçãozinha desse grupo. Reduzimos ali também gordura saturada, farinhas e grãos refinados. Então, a gente, né, contou aí, a gente passou, passaram pelo critério de elegibilidade 189 mulheres, mas foram randomizadas 59, e a minha análise, ela foi feita com 21 mulheres participantes no grupo controle e 29 participantes do grupo 10, tá, e o que nós achamos de resultados principais? A incidência de pré-eclâmica, ela foi bem menor no grupo 10, tá, foi de 10,8%, comparação a 27% no grupo controle, ainda que a gente não tenha encontrado significância estatística. A presença de pré-eclâmica, também se associou à hemoglobina glicada no final da intervenção, mostrando essa relação da glicemia com, né, o distúrbio pertencível. A gente teve uma média aí, né, de tempo de intervenção de 18 semanas e uma média de número de consultas de 5,7, então, mais ou menos dentro do que a gente queria. Resultados, né, importantes. Então, ambos os grupos tiveram aí redução, né, na sua concentração de hemoglobina glicada, tá, embora a gente não viu diferença significativa entre os grupos. Em relação aos antioxidantes totais, nós encontramos, né, se a gente olhar aqui, nós encontramos uma tendência do grupo 10 em melhorar esses antioxidantes totais, em melhorar a capacidade antioxidante da mulher, tá, não chegou a ser significativo, tá, foi 0,09, mas a gente vê que a mudança, né, o change, tá, foi bem maior em comparação às mulheres do grupo controle, tá, ainda que não tenhamos encontrado diferença estatística. Em relação ao colesterol LDL, nós encontramos que apenas o grupo 10 se manteve, né, não teve oscilações significativas do colesterol LDL, já o grupo controle teve um aumento significativo desse colesterol, tá, para as demais variáveis aqui, HDL, colesterol e triglicerídeos, nós não observamos diferença entre os grupos. A adesão às dietas, ela foi similar, mas a gente observou que ela foi aumentando com o número de consultas com o nutricionista, sendo que na última consulta, a gente tinha 70% das mulheres do grupo controle e 60% das mulheres no grupo 10 com uma adesão boa ou ótima. Em relação ao IMC gestacional, a gente observou, tá, que no grupo 10, a gente teve oscilações menores no IMC ao longo da gestação, principalmente aqui, tá, entre a segunda e terceira consulta e entre a quarta e quinta consulta. Então, essa diferença nesses momentos foi significativa, as mulheres tiveram menor variação do IMC gestacional. Em relação aos desfechos perinatais, a gente só observou que a dieta deste colaborou para o menor tempo de internação dos recém-nascidos, assim como também para o tempo de internação das mães, reduzido, mas não verificamos diferenças em relação a tipo de parto, peso e cumprimento ao nascer, intercorrências neonatais e prematuridade. E aí, eu trouxe aqui um estudo que foi publicado da minha colega Samira, que também faz parte do grupo de pesquisa materno-infantil, de saúde materno-infantil da UFRJ, e que conseguiu aí trazer a nossa primeira publicação, tá, e ela avaliou o impacto, então, da dieta deste sobre o controle glicêmico e sobre o consumo também de alimentos processados e ultraprocessados. Então, o número amostral do trabalho dela foi de 49 gestantes, também com diabetes médio de prévio. O grupo deste apresentou maior incidência de controle glicêmico após 12 semanas de intervenção. Então, embora ela não tenha encontrado uma diferença em relação ao valor bruto de glicemia de jejum ou pós-prandial, ela não viu diferença entre os grupos para esses dois parômetros, quando a gente observou o controle glicêmico, a gente vê que a diferença foi gritante, né, no grupo ali, controle, perdão, no grupo 10, a gente teve 57% das mulheres com controle glicêmico em comparação a 8% das mulheres no grupo controle. E foi interessante, também, que ela encontrou, né, que aí na quinta consulta teve, né, as gestantes do grupo 10 apresentaram uma menor média de consumo de alimentos ultraprocessados, tá? Para alimentos processados, ela não encontrou, né, a gente não encontrou diferença em relação ao grupo de estudo, tá? Apenas, então, para o consumo de alimentos ultraprocessados, que na quinta consulta foi menor no grupo 10. Então, como limitações do estudo, a gente, infelizmente, né, a nossa amostra parece não ter sido suficiente para comprovar outros benefícios da dieta DASH e não vimos o efeito da dieta DASH de forma isolada e sim dentro ali da assistência pré-natal, né, em conjunto com o cuidado do nutrólogo, com os ajustes de dose de insulina e tudo mais que essas mulheres necessitavam. O fato delas terem que fazer um exame também no laboratório externo comprometeu, a gente teve muita perda de exame, de dado de exame bioquímico, porque elas tinham dificuldade para se deslocar, para chegar em jejum no tempo certo, né, que moravam muito longe. E como considerações finais de toda essa apresentação, né, a gente fica claro na literatura que a gente tem mais evidência significativa e importante da aplicação da dieta DASH para mulheres gestantes com alguma doença pré-existente crônica, né, então, uma obesidade, um diabetes médio gestacional ou até mesmo a hipertensão arterial crônica. E aí, os resultados principais que a gente vê seriam melhor controle de peso, redução da glicemia e da pressão arterial. Em relação aos desfechos perinatais, o padrão DASH parece favorecer melhores desfechos, mas a gente vê que é controverso, um estudo acha em relação, acha positivo, né, em relação ao tipo de parto, outro acha em relação ao peso ao nascer, o outro já não acha, tá, mas os melhores resultados, né, a gente vê que ocorrem principalmente nas gestações de alto risco, além agora desses estudos mais recentes que também têm olhado, né, esse impacto da inflamação durante a infância também, né, então, quando a gente pensa ali na inflamação, né, não é à toa que um dos estudos avaliou o índice inflamatório e a dieta DASH, a gente vê que realmente tá andando junto, né, a dieta DASH teria aí o potencial anti-inflamatório, então, né, que nós possamos ter aí a nutrição, olhar a nutrição com um olhar global, mas valorizando a modulação nutricional, considerar também a individualidade de cada paciente e a carne inflamatória da dieta para todas as gestantes, então, seria aí importante para se obter os melhores desfechos da gravidez. Bom, gente, acho que é isso, né, não sei se eu falei um pouquinho rápido, né, agora no final, porque eu fiquei com medo de passar muito tempo, mas aí tem a foto, né, de uma parte do grupo de pesquisa aqui, com as gestantes aqui, não sei se vocês conseguem ver o final, essa aqui é uma paciente nossa também, que nasceu do projeto, né, e esse aqui também, né, já grandinho, né, já acho que já tinha quase um ano depois que a gente tem saído do projeto e ela foi lá visitar a gente, tá? Então, acho que é isso, espero ter contribuído um pouco aí para o olhar de vocês em relação à saúde materna infantil, um olhar mais global, deixe o meu contato se alguém precisar de algum artigo, de alguma ajuda, né, alguém que esteja de repente estudando essa linha também, tá? E acho que é isso, obrigada aí mais uma vez pelo convite. Obrigada, Gabi, que bom. A gente vai agora para a etapa das perguntas, né, Eliane? É, obrigada, Gabriela, pela apresentação. Eu gostaria que a Márcia fizesse alguma pergunta, comentário para a Gabriela. Oi, boa tarde a todos, boa tarde, Gabriela. Primeiramente, agradecer nessa apresentação, foi muito legal e eu gostei bastante que você trouxe a pesquisa, trouxe os resultados científicos, o que a gente já tem de comprovação científica e isso é muito interessante, muito importante. Eu queria tirar, acho que é uma dúvida, né, em relação à dieta, você disse que adaptou a dieta DASH, DASH, né, com o hábito alimentar das pacientes. E o que você acha na sua opinião ou que foi relatado por elas, a maior dificuldade das pacientes em relação à dieta DASH? Foi a introdução de oleaginosas ou teve alguma outra? Eu acho que passou muito rápido eu não consegui ver a quantidade de proteína, mas anteriormente você explicou que tem essa restrição e aí eu fiquei um pouquinho confusa, mas foi a proteína, qual foi a maior dificuldade de adesão em relação a isso? Então, Marcia, assim, em relação à proteína, o que que aconteceu? É que confunde mesmo. A dieta DASH original, ela propõe realmente uma menor porção, tá? A gente, no nosso estudo, não pôde reduzir muito a proteína e a gente já teve que reduzir um pouquinho o carboidrato porque elas possuíam diabetes, mas a gente procurou estimular o maior consumo de carnes magras. Mas a maior dificuldade foi a primeira que você falou logo de cara, foi o consumo realmente de oleaginosas e até pior do que as oleaginosas foram as sementes, porque a ideia é que elas consumissem no momento da colação duas castanhas se fosse a caixinha do Pará, a gente também dava outras opções de olhar as malas para elas e uma porção equivalente a mais ou menos uma colher de sopa de semente e assim, foi muito engraçado ver a reação das gestantes porque tinha umas que falavam que não iam comer de jeito nenhum porque parecia cocôzinho de rato, tinha umas que falavam que pareciam pé de galinha, assim, unha de galinha, umas coisas assim, muito, porque é fora realmente do padrão delas e assim, eu lembro de uma gestante que falou assim para mim, ah, mas eu fui na casa da minha amiga e ela usa a farinha da linhaça e a gente estava dando linhaça para ela, semente de linhaça e ela não consumia nossa semente de linhaça, mas disse que foi na casa da amiga e que a farinha ela consumiu, então assim, a gente acabou tendo que trabalhar essa inserção desses alimentos na rotina, porque muitas, muitas mesmo, mesmo ganhando, tinham muitas dificuldades incluindo a semente, a oleaginosa, até que não, a oleaginosa, castanha do Pará, elas rejeitavam, mas a do caju a gente tinha que controlar, porque a gente dava a porção tipo para um mês, teve gestante que falou para a gente, ah, eu comi em dois dias esse potinho, a gente não podia, tinha que ser quatro por dia, enfim, são essas questões que aconteceram. É, imaginei que seria isso, porque quando a gente planeja o projeto e tudo mais, a gente tem uma ideia e aí quando vai para a realidade ver o que acontece, é o que você falou, não faz parte do hábito alimentar deles e fazer eles entenderem e ver os benefícios deles, até começar a ver os benefícios demora. Obrigada, Gabriela. De nada. Tuane? Ah, saí. Ah, tá aqui. Olá, boa tarde. Primeiramente, parabenizar a Gabriela pela apresentação, pelo projeto, bem interessante. E a minha dúvida é até bom, porque eu acho que meio que complementa a da Márcia, eu fiquei um pouco em dúvida sobre como que foi feita a avaliação da adesão das pacientes pela dieta, qual foi o método que foi utilizado, se era recordatório, o diário alimentar ou como que vocês faziam essa avaliação da adesão? Ok. Então, a gente utilizou, né, a proposta de uma aluna que já tinha defendido o mestrado antes, já tinha também validado esse método, tá? Então, na verdade, é um método que inclui quatro critérios, então a gente avaliou a variação do ganho de peso, não foi só o consumo, então a gente avaliou a variação do ganho de peso e os outros três a gente avaliava com base no que elas relatavam pra gente no recordatório 24 horas. E aí a gente avaliava a adequação em termos de quantidade, se elas estavam consumindo as porções adequadas, em termos de qualidade, se elas estavam seguindo, procurando usar o pão integral, o leite desnatado, e de variedade dos grupos, se elas estavam conseguindo usar todos os grupos de alimentos também. Aí a gente, né, marcava de acordo ali com o que a gente via no recordatório de 24 horas, e aí, por exemplo, a gente classificou, né, quando eu falo que foi boa ou ótima, eram quatro critérios, então, se ela atendesse a dois, a dois desses quatro critérios, a gente considerou, dois não, perdão, três desses quatro critérios, a gente considerou boa, e quem atendesse os quatro, não, dois critérios, agora, dois, já tem um ano que eu defendi, vamos lá, dois critérios eram boas e três ou quatro critérios foram ótimas, então, a gente só considerou ruim mesmo se não tivesse nenhum ou um só, dois já eram ótimas e três ou quatro eram, vixe, dois eram boas e três ou quatro eram ótimas. Ah, sim, entendi, porque você até mostrou um gráfico, né, que mostrava a diferença da adesão das duas dietas, eu fiquei meio com essa dúvida de como tinha feito, tinha sido feita essa avaliação, mas interessante que aí você consegue avaliar diferentes parâmetros, né, com essa avaliação completa, achei bem legal. Muito obrigada, Gabriela, parabéns mais uma vez pelo projeto. Alessandra? Oi, boa tarde a todos, parabéns, parabéns, Gabriela, pela apresentação, tudo muito interessante. Em relação à dieta, eu queria saber também se essas gestantes que você tem contato, né, que ainda permaneceu contato, se elas aderiram a essa mudança, deram continuidade, né, as mudanças alimentares propostas. Então, assim, a gente teve algum contato porque a gente tem uma outra doutoranda, né, que é a Karina, que está estudando a parte de genética do projeto, e aí ela realmente teve que chamar algumas gestantes iniciais, porque ela entrou no projeto um pouquinho depois, então, para coletar dados, e a gente teve esse contato. Algumas, sim, né, algumas, a gente teve uma gestante até que alguém comentou aí essa questão do uso da semente, tudo, né, de que quando elas começam a ver o benefício, elas aderem, né, então, a gente teve uma gestante que eu lembro, assim, claramente dela, porque ela me marcou, assim, ela falava assim para mim, não, porque eu, no início, eu fugia muito de vocês, Deus me livre, toda semana que a nutricionista pegava no meu pé, né, e no final, ela virou para mim e falou que ela não largava mais a linhaça, porque ela tinha, né, a cantose nígrica na virilha, e que ela era super constipada, e que nunca mais ela ficou constipada, que a cantose foi melhorando, mesmo na gravidez, que é um período que a gente sabe que a resistência à insulina é aumentada, então, essa foi fiel e depois se manteve. Algumas, sim, outras, não, outras confessaram para a gente que, ah, eu queria até voltar, porque foi tão bom naquela época, mas agora com a correria da criança pequena, né, então, a gente sabe que para algumas ficam e para outras não, infelizmente. Certo, obrigada. Bom, agora a gente abre para perguntas, perguntas da sala, depois do YouTube. Isso, a gente tem um comentário aqui na sala, a Adriana fez um comentário, Adriana, você pode abrir o microfone e fazer a pergunta? Oi, Adriana, olá, boa tarde para todo mundo, boa tarde, Gabriela, obrigada pela apresentação do seu trabalho. eu coloquei um comentário aqui que a Márcia, ela falou um pouquinho sobre as dificuldades, né, do que você tinha coletado, eu só queria questionar, trazendo a sua pesquisa para a prática clínica, para a prática profissional, o que você enxerga como desafio para a gente conseguir fazer a aplicação dessa dieta? Bom, eu acho que o maior desafio é realmente a gente desconstruir esse hábito que elas têm de que, ah, quem come semente é passarinho, né, elas falavam isso também, e implementar essa questão. Eu acho que, assim, a gente trabalhou com um grupo de mulheres que tinha uma doença crônica importante, que é o diabetes. Então, acho que nesse ponto a gente tem um benefício em relação à adesão, porque muitas, né, às vezes já estavam numa segunda gestação, já tinham perdido outro bebê anteriormente, ou, né, estavam ali com muito medo de ter um desfecho negativo, já sabiam que era uma gravidez de risco. Então, a gente tem em algumas a vantagem de que elas querem seguir, de que elas querem fazer e querem aderir, porque elas sabem, elas entendem a sua condição. Na prática da vida real, tá, vou falar porque eu também já atendi gestante nessa pandemia, lá no Fernandes Figueira eu acabei sendo um pouco deslocada para atender gestante também, lá eu trabalho mais com criança, na realidade eu acho que falta essa conscientização, principalmente, que não é só na gestação, né, que a gente agora vê tantos desfechos que vão, né, ocorrer aí ao longo de toda a vida da criança, né, é um desafio adesão mesmo dessas mulheres à dieta, eu diria que adesão é, pelo menos, em parte da dieta, porque quando a gente fala desses estudos que avaliam escorre, o que eu acho muito interessante desses estudos é que eles mostram que não necessariamente a mulher está seguindo a perfeição da dieta, né, ela tem um maior consumo, um consumo similar à dieta deste, e a gente vê que aqueles que já têm um consumo bom, mas que não necessariamente são perfeitos, já têm aí os benefícios, então eu acho que é isso, é a gente tentar cativar essa paciente, mostrar a importância para que elas de fato possam aderir, eu acho que a adesão seria o principal desafio mesmo, assim, porque eu acho que uma vez que elas se interessam, elas pelo menos experimentam as oreginosas, as sementes, o azeite, né, o desnatado, o leite desnatado, que para muitas mulheres, assim, população de baixa renda não é um hábito, né, mas que a gente vê que elas experimentam e que elas fazem, né, também, fora o custo, né, gente, que agora, ultimamente, está um pouco mais complicado, né. Ok, perfeito, obrigada. Gabriela, a gente tem mais uma pergunta aqui, né, o Marcos colocou para a gente no chat, ele não está podendo abrir o microfone, obrigada Marcos pela pergunta, então ele começa dizendo que gostaria de parabenizar pela apresentação e destacar que a dieta 10 muito se assemelha com a dieta do Mediterrâneo, tirando talvez a recomendação no consumo de gorduras. eu queria saber se há algum conflito entre a prescrição dessas dietas mediterrânea e DASH na gestação, visto que ambas parecem alcançar resultados semelhantes em relação à proteção quanto à programação fetal, desenvolvimento de diabetes gestacional e inflamação na obesidade. Sim, elas se assemelham, né, eu só comecei a apresentação até falando que elas não são iguais, não são a mesma coisa, no sentido de que, né, essa questão da gordura mesmo, a DASH enfatiza muito essa questão do desnatado, é muito forte, né, e o Mediterrâneo enfatiza muito a questão da gordura, principalmente mono insaturada por meio do azeite, né, então a gente, na DASH essa gordura mono, ela não é tão forte, porque tem a oleaginosa, mas na DASH original ela mescla com as leguminosas, né, a gente que no nosso projeto resolveu separar os dois grupos, então assim, mas é importante que, né, são similares, com certeza, mas o que eu queria destacar, que eu não trouxe aqui hoje, né, mas que eu andei também olhando alguns estudos de dieta mediterrânea, é que esses últimos estudos com dieta mediterrânea de gestação, se a gente for olhar, gente, as doses, a quantidade de azeite de oliva, ela é bem grande, né, então assim, não é aquele conceito de mediterrâneo só, tipo, ah, né, baixo consumo de carnes, que também tem, né, preferir a carne branca na mediterrânea, que também teria, a questão dos folhosos, das frutas, mas assim, os últimos estudos que eu vi, eu vi dois estudos bem recentes com gestantes também com diabetes gestacional e que eles trabalharam com uma suplementação de tipo 40 ml de azeite de oliva extra virgem por dia, né, e até, eu estava olhando esse estudo, além da questão bem dessa questão, né, dessa quantidade de azeite bem alta, eles acabaram promovendo uma dieta de baixo carboidrato, né, porque é baixo de 45%, então, é, eu tenho visto assim, que cada estudo vem adaptando essas dietas e que aí, quando a gente, né, for pensar, para de repente aplicar na prática clínica, é importante a gente ver esses pequenos diferenciais, porque, por exemplo, esse que é o estudo São Carlos, resultados maravilhosos na prevenção de DMG, mas são 40 ml de azeite e uma dieta low carb, né, que a gente ainda não tem, assim, tanta evidência na gestação em relação ao low carb, né, mas, acho que só isso. Ele está agradecendo a resposta, né, tranquilo, Marques, eu estou vendo que está aí. É, o comecinho. A gente tem uma pergunta do YouTube, né, na verdade, é um comentário, temos vários comentários lá, mas tem essa pergunta da Mirela Lopes, perguntando se a dieta deste ajudaria na fertilidade. Gabi, sabe alguma coisa sobre isso? Então, não sei, não tem tanta coisa ainda, mas já tem coisa também, eu orientei um TCC há pouco tempo atrás sobre fertilidade e a gente viu alguns estudos já mostrando, sim, um efeito positivo do padrão alimentar deste, né, na contribuição para a melhora da fertilidade, mas ainda muito pouca evidência, né, mas já tem alguns estudos, sim. Obrigada, vou fazer um comentário. A Tadeste é Mara, gente, maravilhosa. Vou fazer um comentário rápido e depois a Eliane finaliza, né, eu sou meio suspeita para falar desse trabalho, né, totalmente suspeita, tive o prazer de colaborar com a Gabriela no doutorado dela, né, no trabalho da Samira também, então é uma gratidão poder fazer parte desse estudo, muito bacana, né, que traz resultados super interessantes para assistência nutricional pré-natal, né, então tem uma importância muito grande. E só um comentário que eu queria fazer, né, nos achados da tese da Gabriela, né, que a gente não encontrou um efeito tão significativo, principalmente nas síndromes, né, mas é importante destacar, né, a Gabriela falou, mas é sempre bom reforçar que o grupo controle do estudo dela era um grupo de dieta saudável, né, então quando a gente pega, por exemplo, os estudos na literatura, como por exemplo até o do ASEM, né, que a gente vai dar uma olhadinha para a dieta controle deles, era uma dieta não tão saudável assim, né, era uma dieta padrão, acho que sem intervenção nutricional, e a dieta da assistência da maternidade de escola já é uma dieta muito boa, mesmo não sendo a dieta 10, né, então apesar disso tudo a gente ainda conseguiu encontrar benefícios da dieta 10, mesmo nosso controle sendo de uma dieta super saudável, então eu acho que isso reforça, né, a importância da dieta 10, que foi superior inclusive a uma dieta saudável, já controlada, que vocês viram que eles têm todo um critério, né, existe um acompanhamento nutricional de verdade, né, mesmo grupo controle, né, existia toda a preocupação com esse atendimento pré-natal, lá pela maternidade, então acho que isso só reforça a importância, né, dessa orientação nutricional e da dieta 10, desse achado, que claro, mais estudos tem que vir aí para a gente bater o martelo, né, para esse grupo específico, mas eu acho que já traz aí um indício bastante importante, né, do mais eu queria parabenizar a Gabriela pela apresentação, né, gente, uma aula, então parabéns, Gabriela, pela apresentação, pelo trabalho, eu não vou falar mais muito porque eu sou suspeita, né, vou passar a palavra para a Eliane. Bom, eu também sou um pouquinho suspeita, participei dessa adaptação, dessa dieta 10, né, que foi um, como sempre, a Cláudia, o grupo dela, trabalha de uma forma muito correta, muito organizada, então não foi feito simplesmente com adaptação e aplicando, não, isso foi verificado uma certa, essa aceitação com as próprias gestantes, e foi formado também um grupo de especialistas, então participei na época, né, eu, mais umas colegas do Instituto, que fizemos também abordagem dentro das listas de substituições e dos planejamentos montados na maternidade, tá, então depois disso aí é que a dieta foi realmente utilizada, né, para essas gestantes, inclusive esse trabalho, né, gerou um produto técnico importante, e essa adaptação está publicada, né, registrada na Biblioteca Nacional, não é uma patente, mas é um registro, então eu fiz esse comentário aqui, mas acompanhando uma pergunta que foi feita, e eu não me lembro mais quem fez, da questão de adaptação, né, as vantagens da dieta DASH para várias doenças e ciclos da vida é evidente, né, mas, assim como a Mediterrânea, não foram planejamentos feitos para a população brasileira, então a gente tem que ter o bom senso, na prática clínica eu não preciso validar, mas eu tenho que adaptar, e para pesquisa, para usar para grandes grupos, eu acho que é importante fazer uma pequena validação nesse sentido, né, porque nem todos os alimentos, a Gabriela falou, são do hábito, mas alguns dá para a gente introduzir, um leite desnatado a gente, né, orienta, explica o porquê a gente consegue, mas tem outras situações que é muito difícil, quando a gente pega a Mediterrânea e fala dos pescados, né, quem conhece a alimentação do europeu, alguns países, é muito mais fácil aplicar uma Mediterrânea do que no Brasil, então a gente tem que ter muito bom senso nessa questão de se utilizar do que é bom, mas o mais importante do que o plano bom é a adesão, então a gente tem que fazer esse link entre o que a teoria já diz que é bom e o que se aplica à nossa população brasileira e sendo um pouco mais específica ao público-alvo, porque se eu trabalho com uma clínica particular, eu tenho um público X, se eu trabalho na maternidade escola, né, que são populações carentes, o público é Y, então muita gente ali não conhece castanhas, né, como a Gabriela salientou a questão da linhaça, então é muito importante quando a gente quer implantar uma nova abordagem, ah, eu li um paper e lá fala que a dieta DASH é boa, então eu vou aplicar no meu consultório, eu tenho que pensar primeiro na adaptação, senão os pacientes, como eu já vi muitas vezes num hospital universitário, né, com adulto, os pacientes não aderem, eles ficam, o que alimenta é esse aqui, eu nunca vi, e aí eu acho bem interessante a metodologia usada na maternidade, porque foram levadas as preparações, né, foram levados os alimentos para os gestantes verem, visualizarem, experimentarem, né, isso eu acho muito importante, particularmente para essa população de gestante, que quem é mãe aqui, eu não sei quem é mãe, mas a gente tem preferências durante a gravidez, a gente tem ijôs, a gente tem aversões, então se você não é apresentada para o alimento de uma forma adequada, você não vai aderir, e às vezes não é porque não quer, né, é porque realmente não está dentro do meu hábito, não está dentro da minha condição financeira, não está dentro do que eu, que está no meu dia a dia, né, e aí outra pergunta que foi feita aqui em relação a, elas continuaram, né, com o planejamento, vai de encontro essa questão de poder aquisitivo também, né, a gente sabe que vários supermercados dão desconto quando você compra um alimento em grande quantidade, aí eu já ouvi de paciente assim, ah, mas comprar o arroz para todo mundo e comprar o integral para mim sai caro, ah, por que que não compro integral para todo mundo? Ah, minha família não gosta, e o leite vai para o mesmo caminho, se você compra muita quantidade, tudo integral, vai comprar o desnatado só para você? Será que você vai ter que mudar o hábito da família inteira? São tantas questões sociais, culturais e econômicas, até religiosas também, que a gente não pode deixar de considerar, né, então eu acho que o grupo da maternidade, ele sempre trabalha vendo o aspecto clínico, vendo o aspecto socioeconômico, cultural, principalmente o econômico aí das gestantes, então eu, eu admiro muito o trabalho que vocês fazem, e eu acho que fica aí o convite para quem quer trabalhar nessa linha, pensar nessa questão, sempre foco na adesão e para ter adesão tem que ter adaptação, né, então parabéns, Gabriela, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Foi ótimo, obrigada também. Obrigada, Gabi, se quiser comentar mais alguma coisa, então a gente encerra por aqui. Só isso mesmo, acho que a Eliane fechou com chave de ouro, exatamente, tudo que ela falou é super importante, e é isso, gente, foi um prazer estar aqui hoje, bom finalzinho de semestre para vocês. Obrigada. Obrigada. Obrigada.